Snizz e Fondo Por favor, Snizz, preparamos esse relógio para que você finalmente aprenda Ah, o que é que precisa disso? Ha ha ha, vocês sempre me respondem quando eu pergunto É exatamente essa a razão dessa aula Um dia poderemos não estar por perto para fazer tudo por você Se eu não estou interessado, eu não escuto nadinha Uma atração na sua telinha, subindo, subindo e viva! Balões de ar quente, uma reportagem especial, hoje às sete da noite Macacos me mordam, eu sou louco por altura Isso, um empadão grande de cogumelos e Rony Rony, entendeu? Pepe Rony Rodon, que horas são, hein? Shhh, isso é uma ligação de negócio Alô! Lá, 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 li, lá, lá, lá E, Edgar, que horas são, hein? Sabonete Estou bem ocupado agora, por que eu pergunto ao Fondú? Ah! Ah! Uh? Casa dos níveis Para de rir, Fondú! Escuta, só estamos fazendo isso pelo pento estrangeiro, não vai estracar. Tá legal. Estou tremendo, tremendo. Não me diga as horas. Uhul, sábado! O que temos para o lazer da agenda? O que é isso? Claro, Sniss, vamos passear de balão. Encontra-se conosco no parque até esta manhã em ponto. Com amor, seus amigos. Droga, por que não me acordaram para ir com eles? Vamos ver, seis pontinhos antes do ponteiro grande e dois depois do pequenininho. Deixa eu ver. Puxa, gente, nem posso acreditar que estamos voando sem Sniss. Estão gostando. Ah, eu estou adorando. Por favor, senhora, que horas são? São... Deixa para lá. O quê? Senhor, por favor, eu preciso saber as horas. É, não. É, não. É, não pode. Não pode. Aí diz para eu não dizer, seu bobão. Droga! Eles estão tentando me dar uma lição e parece que esse negócio está funcionando. Oi! O balão, mil vezes droga! Onde ele foi? Pessoal! Nossa, ele está naquela beirada ali. Gente, chega mais pertinho que eu vou pular. Vai o quê? Eu vou dar um pulo bem grande. Não esqueçam, pula! Isso foi grande? Foi! Foi! Puxa, por pouco! Ai! Ai, meu Deus, está se movendo! É um relógio, idiota! Ai, eu estou com medo! Tem uma portinha por onde você pode sair sem ficar pendurado até dar dez e meia. Mas ainda são dez e cinco. Ainda faltam vinte e cinco minutos. Como é que eu sei? Nosso menino já aprendeu a ver as horas. Está funcionando! Dez e dez. Fresquinho aqui em cima. Dez e quinze. Gostosinho o clima. Dez e vinte e nove. Eu sei fazer rima. São dez e meia. Macacos me mordam. Eu estou legal. Indústria de todos. Bigornas Hércules. Circuladores de ar. Facas Sammy Joe. Ai, o maluquinho. Que horas são? Ai! Não! Tchau, tchau.